Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois outros números, indicadores e custos. Vamos começar então. A margem bruta recuou 0,09 ponto percentual, passando de 14,79% para 14,7%. Margem operacional avançou 0,34 ponto percentual, margem ebita cresceu 0,35 ponto percentual e a margem líquida cresceu um pouquinho aqui, 0,6 ponto percentual de 0,8% para 1,4%. Já a receita líquida avançou 12,7% passando de 2 bi para 2,297, um ganho de 259,798, lucro bruto cresceu 12,1%, lucro operacional cresceu 24,8%, ebita avançou 24,1% e o lucro líquido avançou 96,9%, passando de 16,330 para 32,161, um ganho de 15,831, um ganho de 15,831 mil. Pela base anual aqui, os números estão bons. Vamos ver na base trimestral então. A margem bruta recuou 1,06 pontos percentuais de 15,76% para 14,7%. Margem operacional avançou 0,13 ponto percentual, a margem ebita cresceu um pouquinho aqui, 0,09 ponto percentual, e a margem líquida passou de 0,69% para 1,4%, um ganho de 0,7 ponto percentual. Receita líquida passou de 2 bi, 133 mil para 2 bi, 297 mil, um ganho de 7,7%. Lucro bruto cresceu 0,4%, lucro operacional trimestral 11,6%, ebita 10,1%. Lucro líquido passou de 14,827 para 32,161, um ganho de 17,334, ou 117% a mais. Pela base trimestral também, números muito bons aqui, apesar de um ganho de receita menor, comparando com a base anual. Porém, os números estão muito bons aqui. Vamos ver então os 9 meses agora para ver se continua maravilhoso. Tem variações negativas aqui, vamos observar então. A margem bruta passou de 14,96% para 14,91%, um leve recuou de 0,05 ponto percentual, margem operacional recuou 0,58 ponto percentual, margem ebita recuou 0,62 ponto percentual, e a margem líquida caiu 0,68 ponto percentual, de 1,33% para 0,65%. Uma margem muito baixa, ok? Eu tenho um pouco de receio aí em relação a margens baixas porque a empresa fica mais vulnerável, né? Então é um ponto de observação, ok? Apesar do crescimento aí já observado. Já a receita líquida passou de 5 bi, 720 mil para 6 bi, 454 mil. Um ganho de 12,8% ou 734 mil. Já o lucro bruto avançou 12,4%, lucro operacional recuou 5,9%, ebita recuou 5,5% e o lucro líquido passou de 76.310 para 41.982, um recuo de 34.328 ou 45% a menos. Então aqui pelos 9 meses já os números não estão tão bons assim, apesar do ganho de receita, está excelente, ok? Muito positivo aqui, porém na parte operacional tivemos aí recuos, bem como aqui no lucro também, ok? Então os resultados estão aí de neutro para levemente negativos na minha percepção, ok? Vamos ver aqui um pequeno detalhe em relação ao valor da ação, está em correção aqui no momento. Vamos ver, nós vamos fazer essa parte aí mais para frente, porém vamos observar um detalhe já de imediato. De um ano para cá o valor das ações, ok? Cresceu 54%, a ação evoluiu no valor aí 54%. Então temos que observar aqui o seguinte, a receita nos 9 meses 22 para os 9 meses 23 cresceu apenas 12,8%, ok? E o lucro recuou 45%, então nós vemos uma discrepância aqui muito grande, né? A ação cresceu 54%, porém os números aqui não evoluíram da mesma maneira, ok? Um ponto de observação aí. Vamos ver aqui, receita líquida últimos 12 meses 8,550 mil, lucro líquido últimos 12 meses 46,546 mil, com uma margem muito baixa aqui de 0,5%. É muito importante prestar atenção na margem líquida, porque uma margem mais gorda, uma margem mais elevada, ela ajuda aí a manter a empresa, né, com os lucros em momentos mais difíceis na economia. Então a margem muito espremidinha aí deixa a empresa numa situação mais vulnerável, ok? Apenas um ponto de observação aí, ó, de 8 bi sobraram 46 mil, ok? Lucro por ação 3T23, 26 centavos, 9 meses 2023, 34 centavos, últimos 12 meses lucro por ação 38 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos 5,25 reais. Com isso temos um PL aqui de 13,97, é um PL aí médio, ok? Um PL abaixo de 10 para os meus padrões aí e para os meus conceitos e de acordo com base na economia atual, ok? Muitas empresas aí com ótimos resultados estão com PL abaixo de 10. E momento aí de oba-oba da bolsa, o PL pode ficar um pouco mais elevado aí, de 10 a 20. Porém, eu observo as empresas aí com melhores resultados e melhores margens com PL abaixo de 10, ok? Se tiver aí perto de 5, melhor ainda. Então um PL 13,97, 14 aqui arredondando, seria um PL aí um pouco mais elevado, ok? Abaixo de 10 seria mais interessante. Um PL alto indica que a ação pode estar com preço aí elevado. E já observamos aí as variações de quanto que a ação evoluiu nos últimos 12 meses e a receita e o lucro, ok? PVP 0,52. Valor patrimonial por ação, R$10,19. Ou seja, estamos com desconto de 48,5% no valor da ação. Estamos pagando R$5,25 por uma ação que vale R$10,19 em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve variação, bem como o número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$650,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,2%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$45,876. Observação aqui, ok? 3T23 aqui. O lucro líquido foi R$32,000. E o resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$45,000, ok? Vamos chegar na parte de custos, porque a empresa está com uma alavancagem relativamente alta e isso compromete aí a lucratividade da empresa, ok? Continuando aqui então. O lucro acumulado, R$41,982. Patrimônio líquido aqui, R$1,261,000. Com isso o retorno está em 3,7%. Retorno sobre o patrimônio líquido, um retorno aí baixo, ok? Um retorno aí acima de R$15,000 seria mais interessante. Então o retorno está baixo. Já a alavancagem aqui, dívida líquida pelo EBITDA, está em 2,2%. Ou seja, com uma dívida líquida aqui de R$557,000 e um EBITDA, últimos 12 meses R$253,000, a alavancagem está relativamente alta, ok? Não está tão elevada assim, porém uma alavancagem acima de 2, eu já considero uma alavancagem alta. De 1 a 2 seria uma alavancagem média, ok? Porém acima de 2 já é um ponto aí de observação, né? Porque maior endividamento, maiores despesas financeiras e você vê aqui, resultado financeiro líquido foi bem maior aqui, negativamente falando, ok? Do que o lucro líquido aqui, ó, R$32,000 de lucro líquido, 3T23 contra um resultado financeiro líquido de menos R$45,876,000 devido à alta alavancagem, maiores despesas financeiras. Pelo patrimônio líquido, a alavancagem está em 44%, dívida líquida R$557,000 com o patrimônio líquido R$1,261,000, ou seja, a dívida líquida corresponde a 44% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui a parte de custos então. A receita cresceu 12,8% dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Os custos, eles aumentaram 12,9%, com isso o lucro bruto fechou 12,4% maior. Aí a receita, o aumento da receita conseguiu aí incorporar, absorver os custos, o aumento dos custos. Então sobraram aqui R$106,340. Já as despesas, receitas operacionais aumentaram 18%, equivalência patrimonial, uma leve variação aqui negativa. Com isso, a empresa fechou com um lucro operacional 5,9% menor de R$198,812 para R$187,174, ou R$11,637,000 a menos. Adicionando aqui o resultado financeiro líquido, que teve uma piora aqui de 13,8%, passando de R$120,671 para R$137,311, ou R$16,640,000 a menos, fechamos com o lucro antes dos impostos 36,2% menor, R$78,141 para R$49,863, ok? Importantíssimo observar aí, nós tivemos aumento de receita, porém o lucro operacional já foi menor, e aqui o lucro antes dos impostos menor ainda, principalmente aqui em função do maior resultado financeiro líquido mais negativo. Adicionando imposto de renda e contribuição social, passamos de um crédito para um débito, então fechamos com lucro líquido consolidado 41,6% menor de R$79,370 para R$46,357, e aqui atribuída aos sócios controladores, 45% menor de R$76,310 para R$41,982, ok? Vamos ver então a variação aqui do valor das ações. Um ano atrás elas valiam R$3,41, com base na cotação atual R$5,24, um ganho de R$1,83 ou 53,7% a mais aí de um ano para cá, ok? Novamente, importantíssimo observar as variações aí de acordo com a receita também e o lucro, ok? Então o valor da ação cresceu bem mais aí de forma desproporcional, mesmo porque o lucro caiu, ok? O lucro líquido aqui. Continuando aqui então, vamos ver o gráfico. Vamos lá no comecinho 2023, aqui ó, elas valendo R$3,48, aqui um ano atrás, dia 5, R$3,41, passou um bom tempo aqui na lateral, né? E ela passou a se animar a partir do mês 4, como muitas ações aí, a partir do mês 4, antecipando já aquela da Selic, o que realmente aconteceu, e aqui a partir do mês de novembro, ela engatou a alta aí, pegando o Rali do Ibovespa, né, de novembro. Vamos ver se os resultados aí, se eles estavam colaborando para essa alta, ou se ela foi apenas surfando aí o Ibovespa. Vamos lá. Do 4T22 para 1T23, houve leve queda de receita, menos 3,5% aqui na receita, e ela saiu de um lucro para um prejuízo de R$5,000. Já do 1T23 para o 2T23, a receita aumentou 5,5% e ela saiu do prejuízo para um lucro de R$14,827. E já aqui do 2T23 para o 3T23, já observamos aí que houve ganho de receita, e houve também aí aumento no lucro de R$14,827 para R$32,161. Apesar da margem baixa aqui ainda, ok? Importantíssimo ficar de olho na margem, ok? Vimos aí sim o progresso, porém aí, conforme já observamos, agora temos que observar se, isso aí é uma coisa muito pessoal, ok? De acordo com a tolerância aí de cada um, temos que observar se a ação está com um preço bom ou não, né? E observar aí também o quanto que a receita vem crescendo, o quanto que o lucro aí vem evoluindo em proporção com o valor da ação, considerando um PL de 13,97 aqui. Aqui algumas pessoas podem ver mais oportunidade, mais espaço para crescimento, outras podem ser mais conservadoras, né? Então aí, após expor os números, cada um toma a sua decisão, ok? É isso que eu tenho pra dizer em relação à Profarma. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo um ótimo 2024 para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!